Você que sonha em realizar o seu desejo da casa própria, a Elias Imóveis tem várias casas, vários imóveis para te apresentar. E hoje eu estou aqui com o Reginaldo, vamos falar dessa que a gente está hoje? Vamos sim, Bia. Nós somos Jardim Terra Branca, que é um bairro que proporciona imóveis de alto padrão por preços acessíveis, entendeu? Essa casa, por exemplo, é um imóvel de três dormitórias, uma suíte, 180 metros de área construída, quatro vagas de garagem. Ela tem um gourmet e outra. Ela está com a documentação toda prontinha para você financiar esse imóvel. É uma casa super bonita, acabou de ser construída para a primeira família a morar. Primeira família a morar. E eu vou falar uma coisa, você que está procurando imóvel, não perca tempo batendo cabeça para lá e para cá. Vai direto ao ponto. Elias Imóveis, Araújo 33. Vamos passar o telefone também para o pessoal? 21-06-35-55. Na Elias Imóveis, o imóvel que você procura, a casa dos seus sonhos, está lá, passa, fala com os corretores, liga para o Reginaldo. Exatamente. Ele tem a casa certa para você. Elias Imóveis, não deixe de conferir.